Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal NassarGamer.br, seu canal de notícia, informação e entretenimento no mundo gamer. Pessoal, estamos aí de volta jogando God of War, mano, isso aqui tá insano, véi. Estamos indo aí, ó, sentido a zerar o jogo, beleza? É, galera, eu quero zerar o jogo. Não falta muito, acredito eu que faltam poucas horas. Mas, nós viemos ali, ó, conversar com um espírito lá, né, que tinha um filho que traiu ele, né, o filho traiu o cara e tal. E ele queria saber o que aconteceu com o filho dele, né. Então, nós encontramos o filho dele lá na Garganta de Norte. Só não vou falar como é que o filho dele tava e tal, porque tá na gameplay passada, galera. Então, quem tiver aí essa curiosidade, já vai lá, assiste a última gameplay, que, mano, foi insana, galera. Esse jogo, na verdade, vem me surpreendendo bastante, né. É um jogo que, assim, eu ultra mega recomendo. Tá sempre tendo promoção, não é um jogo que tá caro, mas, né, é um jogo que já vendeu muito, então, hoje o preço dele é bem convidativo. Deixa eu ver se tem o... Não, não encontrei o Corvo Verde, o Corvo de Odin, tá ligado? Eu derrubei menos de 20 ainda. Não vou derrubar todos, né, nem a metade, pelo jeito, mas tá tranquilo, vamos lá. Mano, eu ainda estou parado com a história dele ser filho do Zeus, mano, caraca. Queria dar uma melhorada no machado. Então, aí, ó, coração de ancestral, pô, dava já mais um pouquinho. Aqui já tem 5. Caraca, véi. Menos 21 de runico. Mano, mas aqui... Hum, pra onde vamos agora? Eu acho que não vai ter outra coisa, não, turma. Acho que a gente vai precisar melhorar. Mesmo que a gente perca um pouco de ponto pra gente melhorar de novo, tá ligado? Ó, esse aqui seria uma boa, hein. Vamos esperar mais um pouco. É, galera, acho que vai ter que... Vamos confeccionar a armadura de cintura pra ver o que a gente tem aqui, ó. Não precisa procurar desculpas pra dizer oi. Vamos seguindo. Eu vou juntar um pouquinho mais de recurso pra próxima vez que a gente melhorar, a gente melhorar mais de uma coisa. A gente acabou de vindo aqui, né, pessoal? Então, por isso que eu não tenho um inimigo. Uma serpente do mundo, mano. Bora pegar o nosso barquinho. E vamos velejar. Velejar não, porque o nosso barquinho não é a vela, né. Vamos arremar, creitão. Vamos seguir ali sentido a missão principal. Vamos avançar mais um pouquinho. Porque nas últimas gameplays a gente já andou um bocado aí em volta. Em volta do lago. Inclusive, tem coisa ainda pra gente fazer, beleza? Esse aqui, ó, é encontrar os ossos. Então, ainda tem coisa aqui pra gente agir. Mas tá beleza, vamos seguindo lá a missão principal. A gente já andou um bocado aqui. Opa, opa, que foi mais ouro. Olha lá, na verdade, a gente tinha aqui. Terminar de rodar o lago, sabe? Tô meio ainda assim. O que que a gente faz? Porque, como eu quero melhorar um pouco mais as armas. Opa. Mais um pouquinho de raciocínio. Aqui a gente já entrou, mas não tem que entrar. Deixa eu olhar aqui, ó. Mano, se bem que os ossos estão aqui, hein, turma. É hoje. Vamos, vamos lá, logo. Tóxico, tão perplexo, que nem percebeu que o corpo de Rony estava caindo bem em cima dele. Esmagando com tudo. E mais uma vez. Acho que é aqui, ó. A gente vai ter que seguir. Vamos lá, dar um rolê no abismo do rei. Não parece nada com as da mamãe. Que silva de missão. A verdade quase nunca é bela como os mitos e lendas. Eu acho que não sobrou nada não, mas... Tem essa parada aí dos ossos do cara, então... Vamos lá. Vamos aqui. Ixi, andamos pra lascar. Podemos falar com a mamãe de novo. O fantasma quer que a gente encontre os ossos de uma moça e junte com o resto do corpo. Ela está sem as duas mãos e a cabeça, que é asqueroso. Mas se der certo, pode valer a pena. Oferenda de TI, 1800 GXP. Arrastrei essa bagaça, e aí tiozão. Mano, eu vou fazer sabe o que? Não. Mano, eu estou numa dúvida. Como é que a gente vai chegar lá? Ó, tem um que está dando 100 metros. Ixi, a serpente está ali. Vamos tentar olhar ali, ó. Mas eu acredito que não seja, velho. Pra mim, que aqui... 24 metros, gente. Mano, será que eu vou ter que voltar aquilo lá de novo? Subir? Estou achando que vai ser isso. Acho que eu voltei essa bagaça aqui à toa, hein. Aqui eu já peguei. Esse tio... Ah, mano. Esse tio aqui a gente tomou um sapeca iaia. Vamos ver. Vamos ver. A cara do Cureito. Tudo arrebentado. Beleza que deu aqui embaixo. Beleza que deu aqui embaixo. Não, mano. Vai ter que ser pra lá mesmo, galera. Se não... Sei lá como é que nós vamos chegar lá. Porque... Se a gente subir de novo e entrar naquela porta... Mesmo assim, a gente ainda tá indo pro lado contrário, tá ligado? Apesar de que tem um ali que tá crescendo, ó. Tá quinhentos e poucos metros já. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Então, esse aqui a gente ainda nem abriu o abismo do rei. Mas já que a gente encontrou um portalzinho... Vamos pra lá. Vai ser o jeito, mano. Vamos pegar aqui o atalho. O Odin quer chegar onde não alcança. Tá dizendo que ele quer ir a Jotunheim também? Sim. É uma das maiores obsessões dele. Mas... Isso não faz sentido, menino. É? Quando perdeu o sentido? Você disse que Malco procurou a gente pra achar o caminho pra Jotunheim. Mas a gente não sabia que devia ir pra lá. Isso é loucura. Tirando uma coisa. Vocês estão indo ao Jotunheim. Ele tinha razão. Bom, então você prestou atenção. Será que ele sabia? Se Odin e Baldur querem chegar em Jotunheim e acham que nós temos a resposta, como sabiam disso antes de descobrirmos que precisarmos ir até lá? Tá dizendo que faz sentido. A gente tem que achar as outras partes do disco linguístico. Mano, pra mim, o que foi onde a gente encheu o cara de porrada? Bem, aonde que a gente não encheu alguém de porrada? Mano, a gente voltou pra cá, velho. Mano, aonde que tudo está a tua hora? Mano, aonde que a gente�gue. Enfrento na fenda do Reino. Deixa eu ver se é aqui, ó. Então, o creitão tá chegando aqui, ó. Será que a gente tem que chegar ali, ó? Mano, tá de zoeira essa bagaça aqui, hein? Ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Não pode, ó. Não, tá atualizado, ó. Gente, não veio aqui, véi. A gente saiu daqui. O que tá? Elívanus, eles infestam essa área. Eu era o capitão. Eles morreram por minha causa Mas essas abominações maculam suas memórias Eu vou achar uma forma de libertá-los dessa tortura Estou determinado a isso Uma tempestade espalhou meus três navios pelo lago Não sei o que fiz para enfurecer Thor Mas o seu julgamento foi rápido e brutal Thor, malvadão Tá, ele quer basicamente que a gente Quem mais, quem mais, quem mais Quem mais vem que hoje a porrada está saindo de graça Aqui, garoto Sim, senhor É outro daqueles mapas Participação dos lucros Trabalho, não dá muito tempo, mas sempre ganho um pouco Com todos divididos entre o Valdrick e seu pai Ninguém vai reparar se eu estocar uma parte dos lucros Meu tesouro secreto está no esconderijo Perfeito Mano, não adianta Não consigo entender essas Um navio Ah, a gente está Perto do abismo do rei mesmo Vocês não estão deixando passar nada Pra volta Na volta a gente pega Tio Na volta Vamos lá, creitão Pula aí Vamos ver aqui Acho que aqui foi uma cabeça, hein Os ossos de Gullvig O que vai dizer a ela? A Gullvig? Sua mãe O que faltou dizer? Eu Acho que Só quero saber se ela está bem Ela morreu, garoto Eu sei disso, eu Você não entende E nem você Ué Se a gente já veio aqui Eu tenho que ir embora por aqui, não Ixi, mano Se eu ver se ela Nada Vou meter ao pé Não, nível 4 Não, nível 4 Não, nível 4 Não, nível 4 Onde é que a gente tá? Ana, eu vou meter o pé por aqui mesmo. Vamos lá pegar o... O crânio a gente já pegou, né? Ué, cadê o nosso... Perdemos, será? Descobri oportunidades para caça e comércio nessas terras. Desisti de procurar Jotunhain há muito tempo. Deixe isso para os jovens esperançosos. Mas eu fui ávido demais. E meus homens pagaram o preço. Viu o que que ele vai... O que... Vamos procurar um navio e nada. Nada? Não resta dizer nada. E tudo o que a gente fez até agora... O homem que foi até a nossa casa... Falar com a serpente do mundo... A gente fez tanta coisa incrível... Eu só queria contar tudo pra ela. Você não quer? O que mais você diria a ela? Eu diria que a gente tá bem. Pra ela não se preocupar. Adreus, eu... Sinto falta dela. Você sabe. Pensei que eu soubesse pouco. Como é que o barco tá lá em cima, mano? Essa história de sobe e desce. Eu não sei o barco tá lá em cima. boa garota e todos aqueles eram da tripulação dele caramba e eram responsabilidade dele é responsabilidade demais tem medo disso a responsabilidade não acho curtinho mas diminuiu bastante e porquê com você vou me sentir mais aberto o 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 é o eu entendo uma letra ou outra mas preciso do resto do disco que esses caras vão dar alguma coisa o melhor me derrotou o 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 Se chegar perto, não dá, Creitão. Tem jeito, mano. Eu vou ter que melhorar esse ataque. Nós estamos muito fracos para... Nós estamos em nível 4, enfrentando inimigos grande. Não dá. Não dá. Não dá. Cara, levanta, bicho. Quase. A gente tem que achar as outras partes do disco. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?